O Ministério do Saúde concorre a essa taxa de importação, a necessidade de cigarro, alcoóol, mas sem medir, não bebidas, medir, sir. Ministra do Saúde Odete Maria Freitas Belo, a sua assuntos, nem Batimor Pós, a FUN participa reunião com a Missão Nacional de Imunização Technical Advisory Group Timor-Leste e o Hotel Timor, sexta-feira. Lourão nem Fulanzaneiro, Tinar Rihonrua, Rua Nulores, Sintolu. O Ministério do Saúde apoio Tebes atua saifolinsasãn importação, hirak nebe temperatura, mas medir, barak. Hanecen cigarro, alcoóol, aihan, medir, mas medir, precisa saifolinsasã e heralaran. O Ministério do Saúde Odete Maria Freitas Belo, costum e timoronian, consumo, barak, nemac, fós. Entao fós, nem fóling, nem labele, saíliu, mas que fós, nemós, iha, culcosa, as. Durante, nem Ministério do Saúde, ha saí o sambarak, papagamento paciente, sir. Nebehalo tratamento, iha, rai, liur, liu, liu, paciente, moras, hipertensão, moras kardiata. Tamba causa húsi aihan midar, consumo alkohol no fuma cigarro. O politica hassa etasane, além de retang lori rendimento bago varno, Ministério do Saúde contribui ona reduz moras hipertensão, moras kardiata. Tuirdados, iha, Ministério do Saúde, timoron, hoidade, hát nulu, tolima nulu, sofrona, hipertensão, moras kardiata. Reportazen Florindo Coluna, Televisão Timor Pos.